Antônia Fontenelle, vem aí como destaque de chão com a fantasia Quem não vai no Bom Fim? Vai ser despedida da avenida mesmo? Vai mulher, vai. O que precede isso aqui é uma loucura, requer muito, muita dedicação sabe? E aí as prioridades vão mudando, eu amo isso aqui Hoje vocês vão me ver chorando aqui, porque passa um filme na cabeça, são 12 anos Eu já vi a escola perder por um décimo, eu já vi a escola pegar fogo 10 dias antes do carnaval O Marcos me trouxe pra cá e eu falei, Jair, eu quero me despedir do carnaval e tem que ser aí Todas as vezes que eu saí pra ir pra outras escolas que foram 2 anos na Império E Rainha de Bateria da Mocidade, eu pedi pra ele Falei, posso ir? Vai, fica com um pouquinho de ciúmes, mas deixava E eu vivi tudo que eu queria viver no carnaval, então tá na hora Ontem desfilei na Gaviões, foi lindo, vim de Anitta Garibaldi É, foi uma emoção muito grande, assim, porque aí é atriz, né? Apesar de você tá ali sem poder fazer muita coisa Mas é um trabalho bacana, você não tem que tá sambando, você tá com figurino da atriz e tal Carnaval do Paulo Barros Então, tá bom, uma despedida linda Eu só gostaria de estar bem hoje, eu tô com febre E aí tira um pouquinho da força da gente, né? Mas quando você escuta o som da bateria, tudo passa também Pega aqui a energia dos fãs do Samba é Paixão e dos fãs do Nalata Você é linda, obrigada Aproveita e fala um pouquinho do Nalata pra gente Nalata vai fazer seis anos em abril Eu tô agora procurando uma grande mulher pra fazer o Dia Internacional da Mulher Que é, entra no dia 10, né? Domingo, dia 8, dia 9 E eu não tô conseguindo, eu liguei pro Dito, falei Dito, cadê Ivete? A gente tá viajando de férias, acho justo, né? Depois do carnaval, vou fazer o quê? Vou ver se consigo a Xuxa pro programa de seis anos Mas aí já não tem Ivete Aí já, meu Deus, quem poderia ser essa grande mulher? E eu tô aqui pensando E pensando o que eu vou trazer pra vocês também nesse mês de seis anos, né? O canal crescendo cada vez mais, graças a Deus Então assim E essa aqui, ó Você sabe que eu sou musa do Arcoador, né? Que ela, ela criou o Arcoador Isso tá filmando, tá indo tudo pro Samba e a Paixão Tá? E ainda tem essa, que eu esqueci de falar ainda Tem essa coisa de ser rainha do Arcoador Que essa mulher me chama pra ser rainha Eu falei, mulher, mas não tinha um bebezinho pra se chamar pra ser rainha, não? Ela gosta, né? Rainha aos 45 Olha bem pro corpo dela Olha bem, bem Porque não é assim, olha não Olha bem Dá um close, dá um zoom Porque é no zoom que a gente vê Isso, é pra dar assim Dê um close nela Porque essa mulher é foda Ela é linda, ela é gostosa Ela é maravilhosa Dá um close que ela merece E aí eu convidei ela pra ser rainha Ela é minha amiga, minha querida amiga Que mora dentro do meu coração E eu amo ela de paixão E eu sou fã também Ninguém faz um carnaval melhor do que essa mulher Ela é assim, ela não tá no Arcoador Tá fazendo falta E olha, esse momento aqui que a gente registrou Mostra uma coisa muito importante O poder do coletivo feminino Você é uma referência nisso O meu sonho que isso fosse assim Eu postei uma foto que eu fiz nua Cobrindo só, né? A pepequinha E botei uma asa negra e tal E mais de 30 mil mulheres pararam de me seguir E foram no meu direct Me esculhambar E aí eu fui no Story Lembrar a elas que assim Eu não sou uma putinha Eu sou aquela mulher Que quando elas apanham dos machos delas Eu defendo elas E que elas não precisam se preocupar comigo Entendeu? Então a mulher ainda tem essa coisa de competir Ela não entendeu que se a gente se juntar Ninguém segura Mas eu dou sorte de ter grandes mulheres me apoiando Grandes mulheres do meu lado Essa que é uma delas Eu sou fã da Antônia Na verdade a minha manicure Era a manicure da Antônia E aí eu falei pra ela Eu sou muito fã da Antônia Eu queria muito que você me apresentasse Aí ela me apresentou Aí eu falei Ai gente Quando eu conheci a história de vida da Antônia Eu falei Ela é muito Mas muito Muito mais Do que as pessoas acham que ela é Do pouco que as pessoas conhecem dela Né? Porque muita gente fala Ah, é ex-mulher de fulano Ah, é porque fez Ela é muito mais do que isso Então não é só a beleza por fora não A beleza por dentro dela não tem limite Então ela é muito, muito, muito mais do que a beleza por fora É verdade, amiga É verdade Bom, então é com essa energia maravilhosa Que nós aqui do Samba é Paixão Desejamos um carnaval incrível pra vocês Com muita gratidão Você vai arrasar, como sempre A gente também é linda Gostosa Gostosa É isso Samba é Paixão Carnaval 2020 Eita 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 Obrigado.